Eu nunca duvidei Que nunca estive só Mesmo quando só Eu achava que o sol era amarelo Eu não me perguntei Por que não tive dó Quando a dor em mim Era melhor do que o remédio Vida real não pensa em morrer Vidas iguais competem Vidas normais se perdem Cansei de achar o que devo fazer Vou deixar que o que eu nasci pra ser De repente se manifeste Então serei achado onde ninguém mais se encontra E ali não conto o que eu não sei Provoco um atraso E segundo, último passo Pra ver o meu futuro Um segundo na minha frente Só eu e o meu Criador Que não abre mão de mim Até me ter por inteiro Só eu e o meu Criador O mais puro amor É o primeiro Eu vi o sol se voo O céu mudou de cor Se casou com o mar E se tornaram um como um espelho Meu mundo não é o mesmo sem você Música no silêncio Numa folha branca eu desenho A história de nós dois é real E sempre foi Descanso é pros contentes Nos jardins dos inocentes Só eu e o meu Criador Que não abre mão de mim Até me ter por inteiro Só eu e o meu Criador O mais puro amor É o primeiro Abre os meus olhos E se esconde antes que eu possa ver Onde estás? Quem é você? Abre os meus olhos E se esconde antes que eu possa ver Onde estás? Quem é você? Abre os meus olhos E se esconde antes que eu possa ver Onde estás? Quem é você? Abre os meus olhos E se esconde antes que eu possa ver Onde estás? Onde estás? Quem é você? E se esconde antes que eu possa ver Onde estás? E se esconde antes que eu possa ver Só eu e o meu Criador Que não abre mão de mim Até me ter por inteiro Só eu e o meu Criador O mais puro amor O mais puro amor É o primeiro O mais puro amor O mais puro amor Eu e o meu Criador O mais puro amor É omero amor O mais puro amor gua